Olá, meus caros, honrados, estudiosos, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à continuação desse imenso capítulo, capítulo 1 do livro da companhia de Dora Doralina de Raquel de Queiroz. E sem mais delongas, porque vai ser meio longo, continuemos então. Como se vê, nos tempos em que a companhia Brandinho e Filho parava na cidade, era como se um vento alegre soprasse pela pensão, animando tudo. Só o telegrafista ficava de fora com a pobre Dora Oswaldina, por ela bem que iria conosco toda noite para o teatro, ou à volta ficaria até altas horas na sala, ajudando a improvisar uma ceia, quando seu Brandinho estava de caixa baixa e não podia enfrentar o restaurante. Ovos mexidos, omeletes de sardinha, os restos da canja do jantar, cerveja e café. Na nota só se botava a cerveja, o resto era por conta da casa. Dona Loura procurava retribuir a gentileza de seu Brandinho. O telegrafista, uma vez, me disse que graças a Deus o homem era casado, o que aliás não era, pelo menos com estrela. Depois eu soube, senão a sogra era capaz de ir-se embora com a companhia, virada cômica. De Porto Leza, o roteiro deles era Belém do Pará, fazer o sírio, aproveitando a temporada das festas da padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. Já tinham um contrato anual com um teatrinho situado no próprio Raial de Nazaré, no terreiro da Basílica. Pelo menos era o que seu Brandinho dizia, e se dava sorte, salvaram o pior dos prejuízos do ano. Convenci-me de que essa história de Mambembe, dando espetáculo de cidade a cidade, eles faziam mais por amor à arte, pelo lucro não seria. No frigir dos ovos, estava sempre dando prejuízo. O orgulho de seu Brandinho era jamais ter abandonado os seus artistas durante a turnê, por falência da companhia. Falido ou não, arranjava sempre o jeito de devolver o pessoal ao Rio, sua base. E aí chegou o dia em que já estava tudo preparado para a viagem ao Pará. Cada artista tinha feito a sua noite de benefício. Não sei se ainda se usa isso hoje em dia. Suponho que não. No fechado da temporada, se reservava uma noite para o benefício de cada um dos artistas mais importantes, que então se interessava especialmente pela bilheteria e fazia números especiais ao fim da peça, ou nos entreatos para atrair público. A bilheteria dele é descontando as despesas, é claro. Pois já se tinha feito o benefício de todo mundo. Só faltava o de Estrela, para quem seu Brandinho tinha reservado a melhor peça. Como fecho da temporada, nos entreatos, Estrela em pessoa vinha vender postais com o seu retrato. Com a fantasia de Dama das Copas, usada na boleta por nome também, Dama de Copas, uma história de carnaval. Cristina, a zombava, dizia que aquele negócio de vender retrato na plateia era costume de circo. Só no ambiente vagabundo daquele se via disso. Mas no dia do benefício dela, vendeu também. E retrato de ombros de fora, sem aparecer o vestido, até deu discussão com seu Brandinho, relamando que aquilo não era foto de Ingenua, mas de Vedete. Cristina ficou furiosa e disse que se naquela companhia houvesse alguma injustiça, a Vedete seria mesmo ela. Já estava cheia desses papelores de mocinha. Pra lá de enjoativos, sabia cantar e dançar e tinha boas pernas. Aliás, cantava e dançava, e não recebia melhor ordenado por isso. Estrela não gostou da tirada da outra, mas calou-se. E nesse mesmo dia à noite, quando estavam ensaiando a sua peça de benefício, chegou um telegrama do Rio, endereçado à Cristina. Seu Brandinho quis abrir o envelope para descobrir os segredinhos daquela chata. Mas Estrela, que não era capaz de mexer em segredos de ninguém, não deixou. Cristina chegou atrasada, como sempre, e lhe deram o telegrama. Ela soltou um gritinho e botou mão no coração. Meu Deus, era um telegrama do secretário do Procópio. Convidava-a para fazer um papel na peça do Jurassic Amargo a estrear no Trianon. E nesse tempo, o Trianon era o máximo. Seu Brandinho a essa hora tinha saído. Mas quando Cristina veio muito petulante e exigir pagamento de salário, porque tinha que comprar passagem para o Rio, aí Estrela perdeu a calma e saiu um rolo incrível. Estrela começou na sua voz quieta, chamando a outra de irresponsável. Mas Cristina disse um nome feio. Estrela meteu a mão na cara dela e as duas se agarraram. Acho que já há meses, Estrela tinha vontade de tacar a mão. Nesse meio, chegou seu Brandinho e tratou de ir afastando as duas. Falava para Estrela. Amorzinho, 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 o que é isso? E segurava Cristina com outro braço. Sua gata amarela, não se meta com a minha mulher! Quando as duas se separaram, ele veio me perguntar o que tinha havido. E eu expliquei o convite no telegrama. E seu Brandinho, danado, disse bem alto para Estrela. Está aí no que dão seus escrúpulos. Se eu tivesse lido e rasgado a porcaria do telegrama, ele se acusava de haver toda essa confusão? Cristina, havendo isso, começou a berrar. Aquele homem era um cafajeste sem moral. Violar a correspondência era crime. Pedindo polícia, ou por falar em polícia. Ou o senhor me paga meu dinheiro, ou lhe ponha a polícia atrás. Seu Brandinho não perdi a calma e foi dizendo. Cala essa boquinha, belezoca, senão eu te fecho ela com uma bolacha. E todo mundo estava com ele, porque a maioria detestava Cristina. E aí esse Brandinho disse que não lhe adiantava ir à polícia, ao juízo ou delegado, porque dinheiro só não parar. O apurado mal chegava para pagar o teatro. As passagens e o frete dos cenários. E ainda era dar graças a Deus que podiam viajar. A temporada em Fortaleza, desta vez, foi fraquíssima. Com toda a companhia, está farta de saber. Como toda a companhia está farta de saber. Cristina saiu batendo a porta e quase se ouviu uma vaia. A sorte para ela é que tinha um amiguinho, um senhor rico, com parte no banco. Que lhe pagou a passagem e ela viajou no outro dia, que era quarta-feira e tinha Ita para o sul. Então ficou o problema de quem iria substituir a ingênua. Das atrizes, que só eram duas, mais duas. Estrela Vesper e a caricata Dona Peppa. Uma espanhola muito relaxada, fumadeira de charuto, viciada em jogos de bicho. E diziam as mais línguas capazes de gastar todo o dinheiro em que pegasse dando presente a uns meninotes. Nelas duas não se podia pensar. Os papéis de Cristina, cortar não era possível. Naquele repertório, quase tudo repousava na ingênua. O que é, mocinha? O que é, mocinha? Forçando, talvez se pudesse tentar Estrela. Que já não era criança e tinha engordado um pouco. Mas nesse caso, quem iria fazer as partes da Dama Central? Então, de repente, seu Brandinho se virou para mim e aí começou a grande campanha. Tu bem podias, tu bem podias, tu bem podias fazer os papéis. Ai meu Deus do céu, é difícil fazer o sotaque gaúcho. Eu não sei muito bem fazer. Tu bem podias fazer os papéis, os papéis dela. Só por uns dias. Mas, seu Brandinho, e eu? Você está louco? Só para quebrar o galho? Na temporada do Pará? Mas, seu Brandinho, só durante o sírio? Virei-me para a Estrela. Aparelei. Estrelinha, diga a ele que não é possível. Mas a Estrela ficou calada. Sorrindo, tratada da ideia. Seu Brandinho continuava. Se nós perdermos o sírio, dá tudo em ossos de minhoca. Não vamos ter nem os atrasos de Dona Loura para mandar de lá. Mas, vocês podem arranjar alguém no Pará mesmo? Quem? A última hora? Nesta altura, com as festas em cima, até a Índia do Amapá estão pegando para dançar de corista. Não seja egoísta, Doura. Eu não nego. Eu não nego que não quisesse cair em tentação. Um tempo, em menina, tinha feito no colégio o papel da feiticeira no drama do fim do ano. Fiquei tão influída por teatro. Cheguei a falar assim, Nora, que meu sonho era estudar para atriz. Bem, se pode avaliar a resposta da senhora, que me afundou cinco palmos de chão adentro. Mas foi daí, por diante, que comecei a colecionar anúncios de companhia e retrato de artista. Um dia, agora por acaso, quando comecei a copiar os papéis para seu Brandinho, eu tinha contado a ele, rindo, esses meus sonhos antigos, ele estranhara que eu soubesse botar a deixa entre parênteses, entre uma falta do papel e outra. Pois seu Brandinho, naquela hora de aperto, lembrou-se das confidências e pôs-se a declarar que eu tinha vocação desde a infância e, de certa forma, até tinha experiência que eu não parecia os meus vinte e seis anos e ninguém me dava mais de dezoito. Então, maquilada e penteada, ia ser um estouro. Estrela ouvia tudo aquilo. Continuava a sorrir e abanar a cabeça e, quando seu Brandinho lhe apelava que me convencesse, ela dizia que não adiantava forçar. Se Doura quiser mesmo fazer teatro, vá de qualquer maneira. Para me provar a sua boa-fé e o aperto sério em que estava, ele me mostrou as cópias da porção de telegramas caríssimos que passaram para o rio, mas entre as moças, todas chamadas, só duas responderam pedindo as passagens e algum dinheiro para as despesas. E o problema justamente era o dinheiro. Aquelas vacas! Nós caímos na risada. Como é que as moças poderiam vir sem passagens? E ele não lhe passou a raiva. Moças, nada! Umas vagabundas! Só apelei para elas por último recurso. Uma cantabuleira num circo de Niterói. A outra está lá cerca porque andou pelo hospital. Deviam me agradecer de joelhos! E de novo se voltava para mim. Tu é que vais dar certo, rapariga. Estás aí. Estás aí. Estás numa grande estrela. Eu tenho faro, eu sei. E me mandava levantar a saia e elogiava as minhas pernas como se nunca tivesse visto antes. Como se as nunca tivesse visto antes. Quem diria uma magra cela dessas? Mas para a ingênua é bom mesmo magrinha. O que é que tu achas, estrelita? Vamos, mulher! Ajuda! Mas a estrela, como antes, só abanava a cabeça. Essa guerra durou cinco dias. Ao fim do quarto dia, eu já estava mais ou menos resolvida e no quinto baixei bandeira. Até Dona Louro entrou na conspiração e se ofereceu para inventar uma mentira para a senhora. Dizer que eu tinha conseguido um bom emprego no Pará e embarcará de surpresa. E logo, seu Brandinho reinterferiu. Diga que é no Rio! A sede da companhia é no Rio! E se ela mandar atrás da filha, mandar no Rio! E quando nós sairmos do Pará, o caso já esfriou. E então, declarei com soberba que era viúva independente. Minha mãe não me governava e eu não tinha que contar mentira a ninguém. Assim mesmo, deixei que Dona Louro escrevesse a carta. No fundo, tinha medo de alguma violência de senhora. E o facto é que eu ainda não estava acostumado àquela liberdade nova de viúva. Afinal, tinha sido uma vida inteira de cativeiro. Falando em senhora, foi nesses dias mesmo, quando eu já estava estudando os papéis de Cristina, me preparando para viajar, chegou a carta da irmã de Laurindo. A carta vinha devolvida, aberta da soledade. Resultado do telegrama que a senhora passara por mim. Para São Luísa do Maranhão. Foi redigido por Doutor Fenelon. Desolada, lamento em formar falecimento, nosso querido Laurindo, vítima de acidente e arma de fogo. E embaixo botaram meu nome. Muito dengosa a irmã, muito chorosa. Pedia desculpas pela demora de meses em mandar a resposta. E mais, devemos agradecer a bom Deus por nossa mãezinha que está no céu. Estar no céu e não sofrer mais esta perda. Realmente, prima Leonila, já então há mais de ano, tinha morrido. Lá mesmo em São Luís. Sim, afinal, de me conhecer. A senhora achava que a prima morreria de câncer, mas o povo dela escondia. Na última semana, chamaram Laurindo, que foi de avião assistir a morte da mãe. Passou lá dez dias, viajou de volta depois do enterro e chegou em casa abatido, de olho fundo. Adorava mesmo aquela mãe dele. Trouxe de lembrança dela um reloginho de ouro, desse de modo antigo de pendurar no peito, no broche ou no sotoar. A senhora apagou a viagem dele e, na soledade, nunca mais se falou daquela irmã, Carmita. Laurindo era intrigado com o marido dela. Sotoar se escreve S-A-U-T-O-I-R, tá bom? Sotoar. Sotoar. Não sei o que é, mas enfim. Terminava a carta, Carmita, dizendo que eu não reparasse, mas ela era pobre e achava que tinha direito a herdar a meia da legítima de seu pai, que cabia ao meu saudoso mano. S-A-U-T-O-I-R, tinha escrito em letra grossa, sublinhando na margem da carta, não tem direito a nenhum. Eu, assim mesmo, fui consultar o advogado de Dona Loura e o homem disse que a senhora estava com razão. Irmã, não é herdeira obrigatória, só a mãe herdaria a meia dele. Se o sobrevivesse, mas morrendo a mãe antes de Laurindo, vinha primeiro a esposa, à frente dos irmãos. A herdeira de Laurindo, portanto, era eu. Nesse caso, guardei o reloginho de ouro que já estava disposto a devolver para São Luís, e não dei resposta amissiva de Carmita. Se danasse com o tal de marido, Laurindo muita vez contou cada coisa dele, péssima. De novo, me afundei no decorado dos papéis nos ensaios. Às noites, de aborto, ficávamos trancados ensaiando no bar. Quando não era hora de o abrirem para os passageiros, seu Brandinho deu uma gorjeta ao taifeiro, e nós ficamos praticamente donos da sala. Embora eu enjoasse um pouco durante a viagem toda, mas era o jeito de fazer o sacrifício. Teve ainda o problema do guarda-roupa. Os vestidos eram feitos para a Cristina, que aliás, levou consigo dois que não eram dela. Um soarei amarelo e um charmeuse rosa da saia em pétalas. A do número da melindrosa, mas dona Peppa, se só se lembrou de verificar as roupas depois da Leblon embarcar para o rio. Seu Brandinho, ao se descobrir a rapinagem, perrou de novo. Que perua! Que ladra! E prometeu descontar no pagamento, como se tivesse a mínima intenção de fazer algum pagamento à criatura. Isso já tinha compreendido. No Pará, se lembraram de uma costureira conhecida antiga, que talvez aceitasse trabalhar fiado. Seu Brandinho botou-lhe as conversas, compraram dois cortes e remontaram os trajos de Estrela, que estavam engarçados para ela, e podiam se recortar para mim. Afinal, chegou a estreia, minhas pernas tremelicavam, e a fala não saía da garganta. Mas Estrela foi um anjo. Seu Brandinho me soprava e a deixa, pensando que eu não tinha escutado o ponto. Mas eu nem precisava escutar o ponto, porque me lembrava de tudo muito bem. A voz é que não saía. No último ano, vieram me trazer um buquê de flores variadas da parte de um admirador. Na hora, quase chorei, mas no outro dia apareceu um portuguesinho cobrando a conta das flores. Eu compreendi que tinha sido coisa de seu Brandinho para me estimular. Quando agradeci, ele ficou vermelho. Seu Brandinho era assim. No raial de Nazaré, não precisava de muita exigência, como seria o caso do público do Teatro da Paz, acostumado com companhias até da Europa. O pessoal ali era simples, queria ouvir piadas, cansoneta. Sentimental ou apimentada, comete com um final feliz. Seu Brandinho me carregava ao sal, até a estrela fazia esforço, mas graça lhe faltava. Dona Peppa se soltava e muitas vezes, muitas vezes roubava todos. Eu ia dando conta do meu mercado e era o mais que me resistiam. Até mesmo, já cantava um pouco, uma peça em que faz seu papel de Maria, a menina inocente que foge do pai carrasco com um cacheiro viajante. O pai sai atrás dela, Maria está trabalhando num cabaré cuja dona é a Estrela Vesper. Mas naquele ambiente pecador, Maria iria manter a sua pureza e apenas dança com os fregueses. Estrela Vesper, chamada na peça Lola a Loba, tem pena da inocência de Maria. Ela que nunca soube o que é ser pura, o cacheiro vive fazendo investidas contra Maria. Ela, porém, lhe declara que com ele só partirá como sua esposa. O velho anda por toda parte procurando a filha e, afinal, vai dar no cabaré e chega exatamente no momento em que Maria está cantando a canção dos seus tempos de menina. Abre a janela, Maria, que é dia. E Lola, Loba, vestido preto, colante, aberto do lado, até a coxa, mostrando a liga vermelha, peruca de cachos louros e peteira longa, senta-se à mesa dele. Está bêbada. Estrela impressionava muito o público com a cenada bebedeira. E conta ao velho, entre risadas cínicas, que aquela garota, imagine, ainda é pura e virgem. Eu tomo conta dela. Quero que seja o que eu nunca fui. O velho pede para Lola que o apresente para Maria. Lembra-me, uma jovem que conheci faz muito tempo. Com gesto, Lola chama Maria, que ao ver o velho na mesa grita Jesus, é meu pai! O velho, que já sabe de tudo e pôde perdoar, estende o braço para Maria. Minha filha! Então o caixeiro viajante chega, vê o abraço, junta-se a eles e diz Minha noiva! A orquestra toca. Lola sai para o palco e, como o espetáculo deve continuar, canta o seu mais venenoso tango argentino Esta noite é meio imboracho. Foi a primeira peça. A minha primeira peça. Ainda hoje eu seria capaz de recitá-la toda, papel por papel. No primeiro ato, as camponesas vinham me despertar com a canção tema de Maria. Eu aparecia na janela do praticável e aí cantava sozinha. Depois, cantávamos em coro, então na boca da cena descia do teto um painel com a lenda do estribilho para o público cantar também. Abre a janela Maria que é dia, são oito horas, o sol já raiou. Os passarinhos fizeram seu ninho na janela do teu bangalô. Palmas, 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 palmas. Eu tinha que reger a cantoria, abrindo os braços e gritando, todo mundo. Mas era muito tímida e nunca conseguia lhe gritar suficientemente alto nem fazer o gesto com o desembaraço. Então, dona Peppa, que comandava o couro disfarçado de camponesa, com um lenço colorido amarrado debaixo do queixo, tomava a iniciativa e gritava, Todo mundo abandonou as asas em meu lugar. Seu Brandini queria tomar conta de mim como se eu fosse filha dele, cumprindo a promessa feita à dona Loura. E até achou ruim quando eu aceitei dar uma volta de carro com o admirador, um rapaz do Banco do Brasil, que não faltava a um espetáculo. Eu fui, depois ceiei com ele, mas era desses homens que avançam em cima da gente de dente trincado. Até parou o carro, então eu disse que se ele não tocasse o carro para frente, eu gritava. E voltamos sem novidade para o hotel. Teve outro admirador, um português com um dente de ouro muito novinho e curado. Levava flores no camarim, uns buquezinhos muito mixos, mas com esse nunca saí. O bancário me deixa escapareada. A verdade é que eu ainda sentia medo daquelas coisas. Estrela também me recomendava cuidado. Dizia que me dava os conselhos de Loura, a loba, que a vida engana muito e mais vale um bom companheiro que mil namorados. Mas a gente só aprende a própria custa. Admirava a calma com que eu enfrentava tanta situação nova e eu respondia que tinha retido muito tempo para imaginar qualquer situação. Acabava de deixar 26 anos de prisão e carcereiro atrás de mim. Mas eu falava assim por falar. Talvez para ficar com a última palavra, porque é sempre meio humilhante receber conselhos, mesmo quando a gente os toma. E a verdade é que aqueles 26 anos não me serviam de nada. Deles eu só queria esquecer. No colégio tinha uma freira, professora de lições de coisas, que gostava de contar cada caso horrível, acontecidos em todas as partes do mundo. Não sei de onde elas os tiravam. O incêndio de um asilo em Nova York, onde tinham morrido torrados 86 velhinhos. A matança das focas. A cacete nas ilhas geladas do Canadá. As cabeças mumificadas do tamanho de uma laranja dos índios da Bolívia, que eles preparavam, retirando os ossos do crânio e deixando só o couro que encolhe. Mas, para mim, o pior era o caso da raposa. Uma serra da Espanha que caiu presa numa armadilha de ferro. Como não conseguia se libertar, roeu a junta do oço, rasgou a pele e a carne até apartar e por fim saiu livre. A leijada mais livre, deixando o pé na armadilha. E no outro dia, o caçador só encontrou aquela pata sangrenta presa nos dentes de aço. Pois agora eu me considerava assim com a raposa. Se deixei minha carne sangrando na soledade, também me livrei. Queria não pensar em nada. Nada daquilo passado. Nunca mais. Doía ainda. Como doía de noite. Eu chegava quase a meter os pés da cama e saia gritando. Doía. Mas tinha que sarar. Ia sarando aos bocadinhos. Às vezes, eu já passava um dia inteiro sem me lembrar de nada. Para isso, muito ajudava aquela vida meio louca. E tudo incerto e diferente à companhia do pessoal. E o carinho de seu brandinho que tinha muito de paterno. Talvez um pai meio sem vergonha. E aquela amizade quieta de estrela, sem mentira nem ilusão. Então é isso, gente. Finalizo a segunda parte e a penúltima. Pelo menos do primeiro capítulo ainda, que é enorme. Desse incrível e maravilhoso livro que vai cair na União Oeste. É isso. Então, até a próxima.